Deu medo Me deu vontade de pedir Não vá embora Deu medo Aí me segurei pra não chorar por dentro Quase cheguei a te odiar nesse momento Meu coração quase parou Naquela hora E matamos nosso medo Abraçados corpo, alma e coração E o sol nasceu mais cedo Acendendo outra vez nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode mover Meu amor por você Por você E matamos nosso medo Abraçados corpo, alma e coração E o sol nasceu mais cedo Acendendo outra vez nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Tudo acontecer Que eu não vou te perder Que eu não vou te perder Hoje o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor por você Por você E o sol nasceu mais cedo E o sol nasceu mais cedo würden E o sol nasceu mais cedo